Novo desafio, você consegue deixar o like antes que o Cameraman vire o novo Supremo Titã TV Cameraman? Conseguiu? Escreva-se e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abicinto, galera, eu quero mostrar pra vocês aqui, na verdade, eu consegui finalmente desbloquear as duas outras novas versões do Skabitoalete, eu quero mostrar aqui como que é. E também passar um compilado pra vocês, pra quem vai começar a jogar o jogo agora, de qual o melhor personagem que tem aqui e todos os ataques deles, tá ligado? Vamos lá, primeiro eu vou mostrar pra vocês os dois novos, né, que seria esse aqui, que eu tinha pegado, acho que no último, o Toxic Skybiped, né? Você pode ver que eu tô com 561 mil, porque eu fiquei upando pra caramba, galera, a próxima atualização já deve ter bastante ponto, né? Tipo aqui, porque você precisa de 400 mil pra conseguir liberar o Hyper Infected Titan Speakerman, né? Aqui eu tô com 161 mil a mais, tá ligado? Então vai dar pra umas duas atualizações pra ir pra frente. Porque sempre que eu vou gravar esse jogo, galera, eu não tenho ponto suficiente, tá ligado? Eles aumentam muito, ou tipo, que nem a última atualização, ele lançou duas versões, mano. Jogaste, jogaste. Cara, esse aqui é o melhor que tem, mano. Na verdade, são duas versões desse aqui, tem esse aqui careca, né? Ó o cara chegando perto de mim aqui. Ó, já finalizei ele, finalizei o cara lá atrás do prédio, lá que vocês nem viram, tá vendo? Tem essa versão dele careca aqui, com meio que vai uma versão destruída, né? Que não apareceu nos episódios do Skabitoalete, mas eu achei legal pra caramba, deixa eu levantar a cabeça aqui. Galera, deu uma torção no pescoço que eu não tô conseguindo levantar a cabeça, mano. Tá ligado? Por isso que eu tô evitando um pouquinho. Por isso que meu bombinho parece que tá a cabeça baixa ali, mas não é não. É porque eu não consigo levantar, ó. Caramba, tudo da hora. Ó, esse aqui não é a última versão definitiva dele, ó. Mas o bom de você virar esse aqui justamente é os pontos que você ganha, mano. Ó, tem um aqui da esquerda e tem outro lá direita. O tanque de guerra. Tem essa versão aqui, né, ó. Tudo isso vai vir me atacar infinitamente, ó. Tem essa aqui e cadê a outra? A outra seria esse aqui, ó. O outro ali é tipo uns barril, tá ligado? Esse aqui é uma versão mais... Mais controlada. Deixa eu ver, eu tenho o ácido. Só que eu acho que o alcance dessa aqui é menorzinha, mano. E as duas tem a mesma velocidade de distância, tá ligado? Ó, deixa eu ver um pouquinho. Cara, esse aqui é... O outro é lento desse jeito também? Eu acho que é bem porque não tem umas rodinhas, né, essas partes aqui. Eles são só alguns barris juntos aqui. Grudar nessa parte, talvez eu... É. Cara, meu amigo, tá triste, mano. Eu não consigo levantar a cabeça, cara. Ai, cara, eu tô dando o pescoço. Ó. Esse aqui é um pouco mais rápido só. Ele tem um spinner toxic. O que que é um spinner? Ah, tá. O spinner toxic é o melhor poder que tem na face da terra, galera. Justamente porque ele per... Eita, bicho, calma aí. Agora deu treta do louco aqui. Ele é... É, morri. Não deu tempo, não. Os bichos... Ele estava falecido, mas conseguiu grudar na minha perna aqui. Esse aqui é um deles, dos novos, galera. E o outro também tem esse aqui, ó. Tá vendo? E agora bloqueou. Calma aí. Eu tenho que esperar dar load, porque se não fazer a burrice que eu fiz a última vez, né? Gastei 35 mil de besteira. Aqui é o Hyper G-Man. Aqui nós temos a versão G-Man também, ó. Acho que esse aqui... É, esse aqui é o G-Man, normal. Na verdade, a maioria deles são G-Man, ó. Esse aqui é soldado, mas eu tenho a mesma cara, ó. Tá vendo? Ó, upgrade G-Man, G-Man, normal. Aí vem desse aqui. Aí esse aqui é o Rocket, escabe de toalete. Cadê o outro? Não, acho que esse aqui depois já basta pra esse aqui já, ó. E qual que é a diferença, mano? Ele ganha um óculos. Tem mais quatro místil. Na verdade, esse aqui é mais voltado pro sistema do boss, mano. Pro sistema desse boss aqui, ó. Que os dois é igualzinho, mano. O que muda é meu óculos. Acho que eu não consigo descer, né? Isso é hiperlaser e... Cal... Calinformer? Isso aqui é aquele que está atirando sozinho? É. Eu fui atirado sozinho e fui mandado pro espaço. Meu mío foi lançado, galera. Deixa eu pegar 20 pontos aqui. Vou fazer essas aqui. Eu tava fazendo um negócio diferente, galera. Que é começar a fazer upgrade no meu cientista, mano. Tá ligado? Eu vou começar a upar um pouco. Eu vim aqui, ó. Eu aumentei a área de efeito. Que seria... Já que eu tô usando bastante personagens de efeito. É bom você colocar isso aqui, né? Porque você pode deixar meio que automático. E colocar isso aqui. Que ele ia destruir um monte de gente. Né? E o outro, mano... Deixa eu dar um bizu aqui. Eu queria mostrar pra vocês os ataques. Mas eu acho que isso aqui é sistema de míssil mesmo. De míssil não. De... De laser. De laser ou de míssil. Deixa eu... Deixa eu parar no lugar que ninguém me ataque. Aqui eles me atacam, mas demoram um pouquinho pra ele chegar, ó. Ó, tá vendo? Como que é? Ele tem um... Tipo um oclinho. Aí tem os escudos aqui da frente que tinha antes. E ganha mais dois na lateral aqui, ó. Desses laser tem mais dois na lateral. Eu tenho isso aqui, mano. Ah, não. Eu spawno um cara pra atirar no lugar, mano. Eu spawno o speaker mesmo, galera. Olha isso. Isso aqui eu não tinha visto, mano. Eu pensei que isso aqui era um bug. Mas não. Ele spawna o speaker mesmo pra atirar por mim, ó. O ruim que agora... Obrigado, jogo. Me lança lá pra frente mesmo. Cara, meu irmão, ele lançou de ponta cabeça. Calma aí. Isso aqui é sempre quando algum personagem, galera, bate no seu pé, tá ligado? Se ele bate no seu pé, ele te lança longe, mano. Se ele te lança longe, acaba bugando essa bexiga e te... E te trava. Por isso que eu não gosto muito do mundo 1, tá ligado? Mundo 1, sei lá, é meio esquisito. Eu prefiro mais o mundo 2 ou no 3 pra se transformar nos outros personagens daqui. Eu vou... Deixa eu mostrar pra vocês, na verdade. Eu queria mostrar todos do... Esse cabelo de toalete. Aí depois eu faço o outro mais completo do outro personagem. Por que vocês estão me seguindo, meu parceiro? Ah tá, esse aqui é inimigo mesmo. Deixa eu ir pro mundo 2, galera. O mundo 2 é mais controlado. Pra você conseguir ficar vivo naquela parte lá e não dar tanta treta aí pra você. O outro eu vou ter que fazer um vídeo bem mais longo, galera. Pra conseguir mostrar pra vocês qual que é os melhores cameramans, Pikmin ou os mais avançadinhos, tá ligado? As TVs. Nossa, a TV 1 é muito boa, mano. Eu sei que a galera que tá começando a jogar agora, demora um pouquinho pra juntar os pontos, tá ligado? Mas só ter um pouco de paciência, jogar de boa. Tem alguns que dá pra você fazer automático, ó. Uma dica que eu dou pra vocês, ó. Quando vocês... Na verdade, a dica eu vou dar no outro vídeo. Eu quero mostrar pra vocês todos os cabibs que tem aqui. Qual o melhor que tem primeiro? E os poderes que você vai pegar dele, na verdade, né? Mano, o que que eu fiz? Ah, tá. Eu fiz a maior burrada do mundo. Esse cara aqui, galera, é o protetor da base, tá vendo? Se eu virar um escabib aqui na base, ele vai me dar uma marretada e vai me falecer, ó. Esse maledito aqui. Eu não consegui derrotar ele até agora, mano. E olha que é um personagem... Cara, será que eu consigo derrotar ele com o novo caveira? Jaco Caveira? Já que o caveira é um pouco mais OP... Deixa eu ver aqui, ó. Ah, não dá, mano. Eita bexiga. O HP... Ele me deu uma marretada ainda. O HP dele vai aumentando, ó. Tá vendo esse maizinho que veio pra cima dele, ó? Vou jogar mais um nele, ó. Eu tiro 16 mil, mas não contabilizo os 16 mil que eu dei nele, ó. Esse aqui é igual a ele, ó. Tá vendo? Só que não é protetor, ó. Mas isso aqui eu dou um dano só e já falece, ó. Olha isso. É a caveirinha. A caveirinha é doideira, mano. O meu desativou aqui o negócio. É. É só pra não ficar olhando pra baixo. Vamos lá, galera. Vamos começar. Vamos do início aqui. Pegar primeiro aqui a versão do Scabib'd Soldier. Ou Soldado Scabib'd, né? Olha aqui, ó. Ele tem o laser. Mano, esse laser é muito ruim, mano. Ele não consegue finalizar esses personagens pequenininhos aqui, ó. Tipo o Effective Speakman aqui embaixo, tá vendo? E no começo eu não recomendo você não usar esse aqui, mano. Não use. E tem mais um aqui em cima também, só que é pro Robux. Esse aqui só vai só um pra desbaratinar. Aí o próximo. Eu tenho esse aqui. Eita, eu tô mandando. Esse aqui. Ó. Que é a versão Rocket. É um pouco melhor. Só que ele tem o... Ele tem o sistema de laser também, ó. Tá vendo? Só que o laser não é muito bom. Ó. Eu tô jogando laser no cara, ó. Você não dá pra você saber o ponto certo de você conseguir acertar o laser, tá ligado? Você não consegue acertar. É um cara aqui embaixo, tá vendo? Você joga o laser, mas não dá pra saber o ponto certinho. Então meio que você se perde na hora de conseguir acertar os inimigos. O outro é a versão garra. O Clown. Né? Aqui, ó. A garra dele, que eu acho que é meio automática. Ó, tá vendo? Ela vai... Eu tenho um ventinho na minha frente aqui, que é o dano que eu dou. Eu consegui finalizar o outro? Não. Só que você não... Ah, consegui. Depois de muito tempo, ó. Tá vendo? Cada click que você dá, é um dano que dá, ó. A garra não contabiliza em nada. Ela está ali só de enfeite. Deixa eu dar um pouquinho, se não o bicho vai me pegar. Aí tem a versão Octopus, que eu curto pra caramba. Tá ligado? Ela é a versãozinha mais bolada que tem. Ó. Tem o ataque do Clown também, ó. Que é o ataque da sua frente. Esse aqui eu não consigo. É, eu sabia. Esse grandão aqui é impossível você finalizar com esses do começo, galera. Você tem que pegar uma boladinha. Mas os dois aqui são iguais, ó. Esse aqui. A versão Clown e a versão Octopus. Os dois tem a garra e os dois tem que estar próximo do personagem pra você conseguir seu ataque. Esse e esse. Aí esse aqui, que é o G-Man, que é a versão antiga dele. Deixa eu dar um bizu. G-Man Laser. É, obrigado. Eu esqueci de um pequeno detalhe. Ué, como que esse aqui vai dar sistema de laser aqui se ele não tem? Eu esqueci... Eu esqueci que tem que sair do lobby pra esse cara não dar um... Não amarretar na minha cabeça e acabar finalizando, tá vendo? Vamos dar um pouquinho pra frente ali. Vamos pegar... Vamos pegar ele agora. Deixa eu só ir um pouquinho pra fora. Aqui tá bom, meu parceiro? Não vai acertar ou não? Acho que não acerta não. Aqui tá do lado. Sobe. Vambora. Aí, galera. Ele tem um laser. Como? Ah, não. Esse aqui é o laser do olho, né? Ó. Deixa eu correr um pouquinho pra lagarto. Não sei o que eu ia pegar. Mas é o mesmo padrãozinho. É muito difícil você conseguir acertar os outros que esse laser aqui. Já que ele mira muito pro chão, tá ligado? Aí nós temos o upgrade dele. Ó. Acabou de fazer o upgrade. Peguei o upgrade e fiz o upgrade. Também tem um laser, ó. Vocês não conseguem ver o laser aqui, galera? Porque você fica de frente, tá vendo? Esse aqui também tem quatro lasers. O outro também tinha quatro lasers. Ó. Obrigado. Tomei uma retada nas costas. Eu finalizei um cara e tomei uma retada nas costas. Se eu fico muito pra lá, acaba aparecendo esses caras gigantescos aqui. Desses espinhos no ombro ali que acabam finalizando. Se eu fico muito pra cá, acaba dando ruim. Mas esse aqui é só um pouco melhor que o outro que tem mais laser. Esse aqui é um dos melhores que eu acho, tá ligado? Pra quem tá começando. Justamente porque ele tem o sistema de Rocket. Não. Cara, eu não sei como que ele tá conseguindo falecer na base, mano. O Beach Press tá me puxando. Deixa eu ir mais pra frente ali. Essa versão Rocket, galera, É uma das primeiras que tem como você acertar os bichos de longe, tá ligado? Você necessariamente não precisa chegar perto dele pra conseguir finalizar os caras que tá aqui. O outro é mais de perto, mano. Aqui eu acho que já dá pra fazer. Ó, já tem um cara... É, não dá. Cara, eu não consigo ficar vivo nesse maledito mapa aqui. Cara, se eu ficar... Se eu virar longe dele, Será que eu consigo sair daqui? Na verdade não, pô. Eu posso virar um... Um plug, mesmo. Virar um plug, mesmo. Aqui padrãozinho, dou uma voada. Eu vou ficar em cima desse prédio aqui. Pra ninguém me acertar. Agora eu consigo pegar ele, mano. Cadê? Aqui, ó. O Rocket. Se o cara não atravessar... Eita, o cara atravessa. Agora deu ruim. Pula. Ó, tá vendo? Esse aqui eu posso jogar missi, ó. Só que não é muito certo, não. Tem 50 alas. Tá vendo? O missi bate e ele explodiu, ó. O Rick, eu acho que eu não posso ficar muito perto ali, não, mano. É, eu sabia. Você fica muito perto dos caras... Esse aqui é muito bom no mapa 1 ou no mapa 3, mano. Porque o missi, ele vai acertar os caras de longe de qualquer jeito. Então é bom pra caramba. Aí temos... Esse aqui, que eu não sei se é uma boa. Esse aqui. Que é o Vacuum Scabill de Toilete. Vacuum, mano. Deixa eu ir fora primeiro. O Rick tem um Vigia aqui na minha frente, aqui, ó. Louco esperando eu sair pra me matar, ó. Deixa eu vir pra esquerda aqui. Vacuum Scabill de Toilete, mano. Deixa eu ver o que é que é esse aqui. Nossa, a B tá me seguindo já, ó. Esse aqui, deixa eu ver. Ah, esse aqui é bom, mano. Porque esse aqui tá dando diária, galera. Olha isso. Ó, o cara já tô chegando perto de mim. Deixa eu ver se esse aqui é uma boa pra finalizar esse cara aqui. Ruim que esse ventinho que tá na boca dele demora muito pra sair, ó. Tem a versão grande e a versão pequena ainda. Não é... Aí tá... Bicho, eu sou... Cara, olha a velocidade que o meu personagem tem. É bom por causa da velocidade, ó. Mas não é muito bom não por causa do ataque. O ataque dele não é muito positivo, não. Aí temos esse aqui. Aí depois temos esse aqui que é a versão malucona. O Glitz Scabill de Toilete. Né, ó. Que ele joga um ataque elétrico. Ó. Só que você não consegue controlar ele muito. Ele tem que dar tipo um jogo de corpo nos caras finalizar, ó. Eu tiro quantos? 2.500. Ah, então ele só finaliza personagem pequeno. Ele não finaliza personagem grande, não. Ele vai muito no padrãozinho dos caras fáceis ali. Nós temos o Scabill de Sol, Sol, alguma coisa. Que seria, acho que, a Lambda. Né, ó. Que eu acho que também não é uma boa. Porque ele vai finalizar só personagem pequeno. Ele não finaliza muito personagem grandão, não, ó. Deixa eu ver se aqui. Ele tá com 14.500. Tinha 3.000, ó. Tá vendo? Depende muito da sua paciência também pra conseguir finalizar um personagem desse. Depois nós temos o Ninja. Ou... Ou o Scabill de Stick. Seria isso aqui. Deixa eu ver. Ele tem o Sword. Deixa eu ver se dava muito dano. Eu tô tomando mais dano do que dando dano. Eu tenho Stomp. Deixa eu ver Stomp. Stomp eu finalizei alguém... Ah, eu finalizei o cara lá do lado ali. Mas esse aqui não fez nem cosquinha no Stomp. Depois do Ninja nós temos o Flames. Que é uma boa também. Ó, o Flames. Eu não sei se dá efeito de fogo eterno, mas... Ó. O único ponto negativo desses daqui, cara. Na verdade, é o dano. É muito pouco o dano dele, tá ligado? Se eu pegar esses pequenininhos, ó. Eu tiro 5k, ó. Os pequenininhos dá pra... Dá pra dar uma destruída. Agora os grandão não dá, não. Depois nós temos esse aqui, que é o Weeper. Escabib. O Weeper é uma boa, mano. O Weeper, você pode... Ele dá... Dá tiro, ó. Ele dá tiro na hora que quer, na verdade. Ele tem um negócio na frente aqui, tá vendo? Um míssil só. Ele atira na hora que ele quer. Ó. Eu tô engatilhando aqui pra ver se ele atira. Deixa eu ver. Ele faz... Tec, 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 tec. Ó. Tá vendo? Se você tiver uma paciência também, você consegue derrotar os outros. Mas tem que ter uma paciência. Depois nós temos o... Escabib, o Trip Rocket. Esse aqui é bom. Porque além de voar, ele tem o poder do Rocket. Esse aqui não erra, não. Esse aqui é só se segurar que vai tirando. Deixo num ponto, ó. Só assim, ó. E eu tô tomando o Rocket. O Rocket tá voltando em mim. Tem alguém me acertando o Rocket. Eita, bichinho. Tem alguém me acertando o Rocket. Esse aqui é bom, galera. Deixa eu ver se eu vou parar de atirar. Porque eu acho que o Tiro tá saindo pela culatra. E tá me dando dano. Aí nós temos o Acid e o Scabib. Né? Aqui. Esse aqui é diferente do outro. Mas o outro é melhor ainda porque ele tem o giratório. Tá ligado? Esse aqui ele só tem o... O ataque de longe. Tá vendo? Esse aqui ele só joga o bafo ácido nos caras. E o outro é sistema de teleporte. Igual o da TV Woman. Então é mais padrãozão. Aí depois dele nós temos o Toxic. O outro ali é o Acid. E esse aqui é o Toxic. O Toxic ele tem um ataque a mais. Mas é muito melhor. Ó. Esse ataque aqui. Deixa eu ver. Deixa eu pegar um meio pra vocês verem. Só pra ele ter uma noção do dano que ele dá. Vou pegar aqui o Toxic Spinning. Aqui, ó. Ó. Vou dar aqui no meio, ó. Ele tinha 16 mil de dano, galera. E ele dá um giratório, ó. Que vai finalizando todo mundo, ó. Finalizou até o cara lá na frente, ó. Não tem nada a ver com o assunto aqui. Foi finalizado, ó. Ó. Vou dar o giratório agora. Mesmo se os caras tentarem chegar perto de mim, galera. Eu vou acabar falecendo eles, tá ligado? Agora. E o último que eu mostrei pra vocês. Que é o Hyper G-Man. Aqui. Que eu não sei se é uma boa, não, ó. Ele tem o sistema de tiro também, ó. Ele spawna um Speakman. Pra conseguir atirar por ele, ó. Tá vendo? Só que o Speakman também erra tiro pra caramba. E não sei se é positivo, não. Então o melhor seria o ácido mesmo, galera. Mas é o que eu queria mostrar pra vocês. Acho que de tarde eu consigo trazer pra vocês. Mostrando todos os Cameraman, o Speakman. Qual que é a melhor hora de todos os ataques dele. Curte o check-like. Como é o check-in esse canal. Até a próxima. Valeu, galera. Olha uma coisa engraçada. Olha o jeito que eu tô vendo minha imagem aqui lá direita, aqui na câmera. Aqui, ó. Tão vendo que eu tenho a perninha? Aqui eu não tenho perninha. Ali eu tenho perninha. É doideira. Valeu, galera.